E a situação do Marcos Leonardo, hein gente? Será que ele volta com vontade de ainda vestir a camisa do Santos? Ou ele, o staff e a própria diretoria do Santos estão de olho no mercado internacional, é em fazer dinheiro no meio do ano para tentar reforçar a equipe? O Dair Helman falou a respeito disso. Vou colocar o trecho que ele comenta sobre a possível volta do Marcos Leonardo quando ele espera contar com o jogador e a minha opinião sobre as condições do Marcos Leonardo no time do Santos neste exato momento. Então vem comigo neste conteúdo aqui do Isoada Santos Podcast. Eu sou Fabiano Farah, já sabe, né? Like, inscreva-se, ative as notificações, curta este conteúdo e comente bastante porque é importante a tua opinião, é importante. Ela chega na diretoria do Santos, acredite nisso. Aproveitando que você está aqui no YouTube, que tal tratar esta plataforma como negócio e não hobby? Eu não estou te prometendo um mundo de dinheiro, não. Estou querendo te ajudar a transformar o teu conhecimento em uma renda fixa. Te convido a parar e pensar. O que eu sei fazer de melhor? Como eu posso ajudar as pessoas com o que eu sei fazer de melhor? Tendo estas respostas, você será recompensado. Clica no link que está na descrição porque o grupo Isoada Santos está lançando o curso online YouTube Carreira em vídeo aulas e ao vivo vamos ajudar você a montar o seu canal aqui no YouTube. A definir o seu nicho, o seu público, trabalhá-lo e ganhar inscritos e monetizar o seu negócio. E não vamos deixar você até que o objetivo final seja concluído. Tem um link aqui na descrição que te leva até a plataforma das aulas. Não perca essa. Garanta seu lugar. E se dê a oportunidade de aliar o seu conhecimento ao Google e ser recompensado por isso. Clica no link da descrição porque nós estaremos com você até o fim. Marcos Leonardo. Artilheiro da seleção brasileira no Mundial Sub-20 lá na Argentina. Caiu o Brasil para Israel. O Marcos Leonardo está retornando e a gente não sabe em quais condições. Ele foi liberado para disputar esse Mundial sendo titular do Santos. E olha que muitos foram convocados e não foram porque são titulares das suas equipes. Como o Vitor Roque no Atlético Paranaense. O Hendrick no Palmeiras e tantos outros. Ele foi liberado justamente porque o Santos tem a intenção de negociá-lo no meio do ano. O Marcos Leonardo, eu sempre digo aqui, é a galinha dos ovos de ouro do presidente Andrés Rueda. Se chegar a 20 milhões de euros, como a Roma está proposta a fazer esta oferta, o Marcos Leonardo não veste mais a camisa do Santos a partir da janela de transferências internacionais que começa em julho. O Marcos Leonardo, ele é artilheiro no Santos. Ele é fundamental para o técnico Odair Helman. Que acredita que o David Washington é um jogador novo que vai sentir muito ainda. Que acredita que o Bruno Mezenga é um jogador para circunstâncias. Um jogador para estilo de jogo diferente. O Marcos Leonardo, quando ele volta, ele volta, como é que o Santos pode contar com ele? Olha só o que o Odair Helman disse e depois eu vou comentar. Preste bem atenção na fala do técnico do Santos sobre o Marcos Leonardo. Ele faz parte do grupo, é um jogador importante para nós. E se ele estiver bem fisicamente, estiver liberado e com comportamento que nem ele estava aqui antes, a fim de estar à disposição quarta-feira, porque tem que depender dele também, nós queremos que ele se apresente aqui o mais rápido possível, para que ele se incorpore no grupo e se ele estiver bem, ele vai ser uma opção para quarta-feira. Terça. Vamos ver se ele volta com a disposição que ele saiu daqui, querendo se entregar, querendo jogar pelo Santos. Tudo vai passar por uma conversa entre comissão técnica, diretoria, coordenação de futebol e o jogador. Se o Marcos Leonardo já tem as propostas e o staff dele tem certeza que já tem a proposta da Roma de 20 milhões de euros, que é a maior até aqui, já tem sondagens da Premier League, que tem sondagens da Lazio, que todos querem fazer uma oferta sabendo que o Santos vai negociar no jogador, temos que saber se o atleta ainda quer vestir a camisa do Santos. A gente precisa saber do atleta e eu espero que o Santos, quando ele chegue, converse com ele e externe isso para o torcedor, para que o menino não seja cobrado indevidamente em campo, se voltar a campo, para que ele não seja criticado em caso de negociação, porque senão ele volta. A gente já conhece essa história no futebol. O cara volta, aí o cara começa a jogar e perde um gol ali, está vendo, está vendido, olha só tal. Então, é muito importante a diretoria do Santos saber tratar este assunto com o torcedor de maneira transparente. Eu não tenho dúvidas de que se o Marcos Leonardo quiser jogar, voltar a campo, vestir a camisa do Santos e ele foi eliminado com a seleção antecipadamente, então ele teria ainda jogos neste mês de junho para atuar pelo Santos. Olha que o Santos tem jogos importantes pelo Brasileiro, contra Corinthians na Vila, contra o Flamengo na Vila Belmiro, tem o Curitiba. Fora, eu estou pensando em campeonato brasileiro, nem muito em sul-americano. O Adair disse que queria contar com ele já na terça-feira. Eu já não contaria, eu iria, até porque as sul-americanas são favas contadas na minha opinião. Já acabou para o Santos. Não adianta a gente ficar batendo nessa tecla de que dá. Dá matematicamente, mas a gente sabe que a união de performance e resultado não deu liga nessa competição continental e pelo que fizeram com o Santos. A arbitragem, o lance do racismo no Chile, eu colocaria o sub-20 para jogar e dane-se essa competição. Focaria no campeonato brasileiro, onde a gente tem que escapar do rebaixamento e quem sabe tentar uma vaga numa competição continental. O objetivo traçado pela diretoria no Brasileirão vai ser muito difícil. Libertadores da América para voltar para a Copa do Brasil ano que vem. Previu o título, planejou o título paulista, caiu na primeira fase. Planejou quartas de final da Copa do Brasil, caiu nas oitavas. Planejou quartas de final da Copa Sul-Americana, vai cair na fase de grupos. Estamos em 12º do Campeonato Brasileiro. Então, é bom tratar esse assunto muito bem explicado, didaticamente com o torcedor, para que o próprio Marcos Leonardo não o sinta, para que ele não tenha cobranças indevidas dentro de campo. Porque eu tenho certeza que esse moleque vai querer voltar e jogar partidas e ajudar o Santos ainda. Tenho certeza absoluta disso. Mas a diretoria precisa estar do lado dele e do lado do torcedor, explicando qual será o destino, qual a intenção com o Marcos Leonardo. Não deixe acontecer o que foi o caso Ângelo no início do ano, que negociou com o Flamengo, que acertou 8 milhões de euros, chegou no moleque e o moleque não quis ir. Fala, ele sim é um ativo que tentaremos negociar. Estamos negociando, tentando vendê-lo para a Europa. Ponto final. A partir daí, o torcedor vai entender e vai saber separar o joio do trigo. Se o moleque está em campo com vontade ou se o moleque está em campo pensando na Europa. Eu tenho certeza, pelo que eu conheço do Marcos Leonardo desde a base, toda vez que ele vestir a camisa do Santos e entrar em campo, o moleque vai se entregar, como a gente viu ele se entregando na seleção brasileira e até agora no Santos, porque é um dos principais artilheiros do Santos e só tem 20 anos. Mas é a galinha dos ovos de ouro do presidente Andrés Hueda, para que a paz financeira reine o Santos, para que, quem sabe, ele acerte em contratações e coloque o Santos num caminho diferente dentro do campeonato brasileiro. Pelo conhecimento de futebol dessa diretoria, eu acho pouco provável que acerte nas contratações. Eu acho muito provável a venda do Marcos Leonardo. E já te digo, para a Roma da Itália, por 20 milhões de euros. Está certo? Comenta aqui nesse vídeo. A gente se vê no próximo conteúdo. Valeu! A gente se vê no próximo conteúdo.